Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sinda e Suas Orquídeas na Varanda Sejam todos bem-vindos Pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês Algumas florações que tem aqui Como essa lindeza que vocês estão vendo Olha que maravilha Tá o final aí E tem dicas valiosas pra vocês, gente Dá uma olhada, que linda, gente Olha, três flores Pessoal, você que não é inscrito no canal aí Está chegando agora Se inscreva no canal Pra que vocês não percam nenhum Um conteúdo aí No canal, tá ok? Que vocês sejam notificados Olha, gente, que ladeiro perfeito Pessoal, muito linda Olha aqui, é uma orquídea de porte pequeno Quando trouxe ela pra cá Ela não Aparentemente, gente Ela não tava gostando Do cultivo que tava Eu retirei ela Daquele substrato E coloquei aqui, ó Um pouquinho de casca de pinhos Um pouquinho de pedra brita Coloquei por cima, gente Do substrato Olha pra vocês verem Pode notar Ela está no meio do vaso E aí, pessoal Mudei ela de local, né? Estava tomando muito sol Mudei ela, né? Nem coloquei adubação, gente Ela só está recebendo adubação foliar Que é uma vez por semana E olha aí Me saiu esse broto Lindo Com essas três flores Maravilhosas Gente Olha aí Eu não tenho, gente Identificação dela Olha pra vocês Vê que labelo Perfeito, gente Perfeito, né? Olha aqui, ó Outro brotinho Com mais Rasgando as patinhas Já, gente Olha Já saiu broto Com vegetal bonito Olha pra vocês verem Que lindo, né? Então vamos ver ali Mais florações Pessoal Olha aqui Florido de novo, gente Esse cataceto Esse cataceto É maravilhoso Ele é um cruzamento De osculato Com denticulato Pessoal Olha que coisa Mais perfeita Maravilhoso, né? Olha, gente Que lindo Olha aqui, ó Olha esse labelo, gente Que perfeito Olha aqui, ó Ele já floriu comigo, gente Duas vezes Aí solou o broto E já Floriu de novo, ó Muito lindo, né, gente? Maravilhoso Vamos ali ver mais Pessoal Estão vendo Essa lindeza aí? Será O próximo vídeo Que hoje não deu Gente Tá muito barulho Na rua Gravei o vídeo Mas Está muito barulho Não deu Então Será assunto Para um próximo vídeo Vou falar dela Pra vocês Hoje um videozinho Bem curtinho Com dicas aí De cultivo Pra vocês Espero que vocês Gostem Curtem Compartilha Vou deixar Uma playlist No final do vídeo De replantes Do canal Pra vocês Pra que vocês Vão tirando Suas dúvidas Tá ok? Olha só Que lindeza Pessoal Até o próximo vídeo Gente Se Deus quiser Se Deus quiser